Olha ela de novo aí Já mostrar as novidades dela aqui Bora, bora Esse Vulcan presta mesmo Tu botou um Vulcans? 8 mil De não, de 8 mil não De 5 De 2 mil Ah sim Tu mudou só isso né? Só ele e eu botei mais 2 cornetas O Vulcans dormiu na corneta O Caimano tá botando Isso que é bom É, ele indicou A marcha dele aí, ó É a polca da Rainha Ó a polca Esse carro é todo diferente Nesse carro dele Olha o solzão aí, ó Vamos pra guia Pronto, chega lá já já Tu mandou uma mensagem Aí não é twist baleada não, doido Tu quer trocar twist já no carro, hein? Oi Ele tá oferecendo essa twist aí Desde lá de Teresina Eles querem pra mim comprar ela Oi, oi Pode ir funcionando, ó Essa moto já tirou de meu nome Aí tá boa Aqui só energia que não tem, hein? Ei, Jaro, tu vai resolver a parada Vai resolver a parada ali, ó Da energia Aqui, ó A minha também A minha chave reserva A minha era prata A chave reserva nunca foi usada Doido, original lá em casa Tu acredita Comprei um cabo lá de coelho O meu móvel tem proteção agora Só com bem devagarzinho Cinco mil Fonte ligada Não Aí eu botei pra carregar agora Vou saber se realmente Não dá nem testei não Olha que agora vai dar fogo, hein? Rapaz, não tem energia não Tem que subir lá em cima Ajeitar lá, ó A canela Pra quem tiver energia vai carregando Ela vai ficar em meio Aqui mesmo A gente vai parar Tem que ir lá, bota outras coisas 15.4 O que é isso? Ah, bota a carga aqui 15.4 Aquela canetinha A gente pensa que não serve Abre o portão Rapaz, esses caras de som automotivo Rapaz Os homens mesmo até, também, até dar certo Ixi, Maria Pode ir Pode ir Eu não vou mais tu não Tchau Vou de pé Vou de pé Olha os homens todos doidos Esse aqui é doido, né? Vai lá É o Jaro, menino Olha o muro Olha o muro Não, na hora da corra que ele passa bem devagarzinho, hein, menino Parece que ali é o muro Parece que ali é o muro Parece que ali tem um pneu de trilha Vai de menos Eu é, bico, pertinho mesmo Tô repetindo Muitos galera Aqui vai até mais tarde, viu? Vários vídeos, conteúdo Botar o celular pra carregar Continuar com esse daqui Tá descarregando já Só fiz triscar que não ganha que deu lá pra ele Oitenta e quatro Queimou Vai, arrui de outro menino Não, não, não Ei, desmontar ali pra ver se aqui tá Dois mil E um homens, ó Dois mil homens pra oito cornetas É oito Tinha seis ele agora, botou duas Tá tacando não E aí, mo, como diabo, mo De montar só a tampa Só o lado Qual é? Essa aqui é? Acho que ela pode ter desligado o fio, meu Aqui, ó Fogo, menino É, o malu do clame É misturada a sua neta dele É É, era o senhor É, é tudo raio de pau Tirei as hélicas Ah É raio, é sério É certo É sai de baixo aqui não é raio de pau não Cadê as peneirinhas dela? Cadê as peneirinhas dela? Só vai saber se queimou depois de tirar, né? Fé em Deus, tem que tá 100% É, é verdade Foi só o cordãozinho dela Mais solda, né? Olha Os caras ajeitam Os caras cadernam rei não Olha o solda Cadernam sobe É bichão da sua pernaz nenhuma Olha ali Eu tenho um reparo ali Eu tenho um reparo de competição Olha pro rabo do outro, né? Cadê? Tem pra vender 200 contos de competição 200 RMS Aí Quem mente é ele, viu? Aí Eu não boto meu nome no meio disso aí, não, louco É um negócio de reparo de competição É pra ter te aí Reparo dos ouvidos Reparo do futuro Cadê? Achou Olha, doido Eu fico curto aqui, ó Olha Deixa eu ver isso aí, dê Quando tivesse sujeira Ah, tem uns pedaços de corra solta aqui Olha, doido Novinha, doido Caiu com uns pedaços aqui, ó Ah, foi descolar, louco Começou a descolar, né? Mete daqui bonde, mano Não, tá bonita Quando não tá escura, não Reparo dela Vai entrar na garantia Oito horas Garantia Agora é hora de apertar o vento Pura a sua Rapaz, ela deu tipo um curto aqui Como se fosse uma sujeira, né, doido Ó Vem aqui Novinha, doido Tem cola aqui nela, ó Rapaz, tem um bocado de fragmento aqui De corrente dele Cola aqui, ó Ei, tudo boto depois Aí, ó Quando você reparo Furou aqui com elas no lugar, não furou? As lentes aqui Pra botar o LED Menos escuro Furou com elas no lugar Ah, só se furou Pá, meu irmão Olha aí, galera, ó Galera Aqui, ó Quando você for botar o LED Eu vou filmar Eu vou filmar Pega o celular e film O nosso amigo aqui Vai furar pra botar o LED Tira a lente Tira o drive Aí ele furou Com o drive no lugar O jeito que tá aqui Cheio de ferro dentro É porque eu acho que não dá pra ver Cheio de ferro dentro Aí, ó Deu botou a perder Eu reparo novinho Cai fragmento dentro, pô Ó que anda aqui Vou mostrar aqui Olha, ó Foi bem perto aqui Da emenda aqui do cordão Ó Pedaço de ferro aqui, ó Tá vendo aqui, ó Acho que aqui tem jeito Olha a coisa, você repara Não pegou nem um cacete Pronto, olha aí, ó Olha aí, ó Ela queimou aqui Ela tá assim, né Com os polos pra baixo Onde é que tá o ferro? Onde é que ela queimou? Tem um pedacinho de ferro, é? O homem descobriu aí O movimento tozinho O ferro tá bem aqui Um pedaço de ferro, ó É, pra tirar ele aí Só comprando outro Me dá ela Tu me dá ela Eu pago cem reais nela Aí tu Eu dou não Ele compra outra Na mão do vendedor Aí ele dá curto, pô Porque ele precisa Nos filhos da bobina, ó Mas daí tá ajeitado, né? Dá, vou Só aqui, pô É só essa pontinha Bem aqui, ó Tá vendo bem aqui, ó É o mal dos caras isso aí, ó Furaco no lugar Tem um pedaço de ferro aqui Que eu não tô vendo A coneta dele tá limpinha Limpinha Olha esse ferro bem aqui, tá, pô Desse pedaço de ferro bem aqui Olha aqui, ó Tô vendo, tô vendo Não tá vendo, não? Deu bem certo Olha, ó Ela tava pra baixo, ó Olha o ferro aqui, cê, mãe Olha aí o ferro aqui, pô Tá vendo, não? Olha aí, ó Onde foi que ela queimou, ó Não foi bem aqui, ó Onde tava o reparo, pô Certinho, ó Tá o ferro aqui embaixo, aqui Tá vendo, não? Tem um pedaço assim, bem aqui, ó Aqui, ó A Renan Pé desse azul, né? Vem aqui, ó Embaixo, ó Olha a malhazinha, ó Pega um enfocagato que eu tiro ela Aqui, ó Mostra aí pra vocês com mais detalhe Mais detalhe Agora a senhora de ver o pedaço de ferro Abaixo desse Desse azul Olha lá, ó Abaixo da linha azul Cadê o que é? Cadê o que é? Cadê o que é? Isso aí é pra quê? Isso aí é pra quê? Ela dá o curto, ela joga a tensão, ó Aí ela parta o bico e bota o led, ó Ó, bota o cojo, ó Aí nós vamos botar aqui e dar aquela velha solta Cadê o lugar escurado? É, pô Mas aqui é onde tá o ferro, ó Tava assim, ó Ele tá ligado Aí é onde deu o curto Aí ela parte aqui, ó Pra não torrar, porque senão ela Dá curto no moto, torra todinha Tá caçando um negócio aí de plástico Aqui tem muito arame, forragar não Arame é que tu faz piorar a situação Deu em ferro lá Eu vou ver aqui pelo zoom aqui da câmera se ele saiu Que eu tentei tirar Mas não é que nem ele não, né? É não, cara Saiu já o fragmento Demorou, tava de noite aqui nós tentando tirar esse negócio Eu tirei, bora Não, é que eu também já tô atirando a volta Vai tirar a volta, é? Agora você tá gravando no canal Bora Vai até o Igor já lá no canal Oi Agora sai tu Quase uma hora só pra tirar esse negócio em reda Vou tá fazendo a cirurgia, ó O que pedaço é? Zero 6.7 Acabou ainda Pode medir os outros Pode medir os outros Que dá se dá o mesmo tanto Dá não Dá 7 Olha aí E aqui não é 7 não Correndo 7 aqui É porque tá escuro Aqui é milímetro Tá escuro Rapaz, tira esse ferro aqui Ó meu dedo aqui no ferro aqui, ó Peguei no ferro Pensei que era um carro Aborra na ponta Rapaz, se tu achas ele é porque 3 euros do meu Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né? Tirei Damien visto ele sumiu Eita, limp É o 20 Melhor do outro, tá carregando 22 Tirar uma voltinha de cada uma, né? Ei, foi queimar a reta de base Quer dizer que ficou mais alta agora A mexida É uma coisa diferente Mexe no outro também, né? É, nada Melhor do outro, melhor do outro Melhor do outro Melhor do outro Ei, comaridão Tá não, tá normal Melhor do outro, melhor do outro 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 Peguei o S22 Cavalão aí, ó Não tem escura aqui 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 Mostra aqui Mostra tu aí Não tem escura aqui